A diretora, roteirista e produtora Andrea Pasquini possui uma forte história com o cinema e um olhar sensível e profundo para histórias de superação, ao trazer para o primeiro plano pessoas à margem da sociedade. Há mais de 20 anos, trabalha com o audiovisual tanto no cinema quanto em programas de TV e publicidade. Em seu primeiro curta-metragem autoral, A História Real apontou o sucateamento da saúde pública. Desde então, Andrea trabalha em prol das pessoas e de suas histórias. Foi premiada no Festival É Tudo Verdade, principal evento voltado ao documentário no continente com o pungente Os Melhores Anos de Nossas Vidas, em 2003. O filme reúne memórias de remanescentes e ex-internos do Hospital de Santo Ângelo, em Mordidas Cruzes. São histórias de preconceito, abandono e da superação de pessoas que encontraram no local a sensação de pertencimento. Sempre no meu coração, foi ganhador do prêmio DOC TV de 2006. Tem como anfitrião, Omar Isar, 72 anos, um dos pioneiros e maiores gaitistas brasileiros. A direção de Andrea conta com uma câmera discreta e sensível, cuja maior preocupação é registrar as sutilezas das relações humanas e pela trilha sonora. A diretora ainda foi responsável por FIEL, sobre a queda do Esporte Clube Corinthians Paulista para a 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro, em 2007, e depois seu retorno à 1ª Divisão, no ano seguinte. O sucesso de bilheteria abriu espaço para muitas outras obras cinematográficas vinculadas ao esporte no circuito comercial de exibição. Em Homem Centenário, apresenta sensível reflexão sobre o envelhecimento da população, as conquistas, alegrias, angústias, limitações e necessidades de cada um. Andréia mantém relação estreita com o Santos, ministrou oficinas, cursos e aulas em diferentes espaços, como o Sesc, Instituto Queiro, e foi jurada do Santos Filme Fest. Por todo o seu trabalho com vidas reais, com experiência de apresentar histórias de gente batalhadora e que busca superar seus desafios, Andréia é homenageada da 6ª edição do Santos Filme Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos. Dede, essa semana você está fazendo 50 anos, é uma idade mágica, um período maravilhoso. Mas também é aquele momento onde a gente meio que se obriga a dar aquela parada no pit stop, dar aquela olhadinha para trás para fazer uma avaliação dos nossos erros, acertos. E olha só que coisa bacana que está acontecendo, né? Está acontecendo essa semana. Você nem vai precisar dar essa olhadinha para trás. Você só precisa olhar para frente, para a tela do cinema, para ver uma retrospectiva dos seus melhores trabalhos aí. Essa semana, Dedé, você está sendo homenageada no Santos Filme Fest, uma retrospectiva dos seus trabalhos. E isso é algo raro, algo muito gostoso. Eu sou muito fã do seu trabalho, Dedé. Eu tenho uma admiração profunda pelo que você faz e sinto muito orgulho de você. Mas o que eu gostaria de dizer agora aqui é a mesma coisa que eu te disse há 14 anos atrás, quando a gente casou lá no Vale do Matutu, na pousada do Cândido. Eu queria dizer para você que um café da manhã com você nunca é só um café da manhã. É sempre uma oportunidade da gente redescobrir um monte de coisas. É um momento de alegria, é um momento de indagações, de divagações. É sempre intenso, é sempre você é uma pessoa que você não tem, você não baliza nada por baixo. As coisas sempre acontecem pelo inteiro. E então o cotidiano não tem cotidiano com você. Eu sou completamente apaixonado por você. E também queria te dizer que você é uma ótima mãe. É só olhar para a Clarinha e a gente vai ter certeza da mãe que ela tem. Porque ela é uma pessoa íntegra, é uma menina criativa, cheia de princípios, sempre correta. Então, o que eu queria te dizer é que você pode se sentir realizada no quesito pessoal, como mulher pode se sentir realizada. Porque eu sou profundamente apaixonado por você. Como mãe pode se sentir realizada também. Porque está aí a Clarinha, que aprova de todo o seu amor e dedicação. E profissionalmente a gente tem essa retrospectiva aí que mostra muito bem a que você veio. Então, meu amor, o que eu queria te dizer é aproveita. Aproveita porque você está num momento muito mágico e especial da sua vida. Um beijo. Te amo. André. André para mim é Dedé, minha irmã. Nós começamos aqui, né Dedé? Ó, a história real, nosso primeiro curta-metragem, que a gente quase não ganha o prêmio, né? Para a grana para fazer, porque os caras ficaram com medo. Quem são essas meninas? Quem são? E aí o Denouard de Oliveira foi lá e nos bancou, né? E você dirigiu esse filme lindo, que ganhou vários prêmios, merecidíssimos, e que nos jogou nessa vida, né? Mas, assim, eu não vou falar da sua vida artística, você é minha irmã. Eu vou falar do ser humano, da sua trajetória de herói, que eu acompanhei, e que eu vi descer na maior profundeza do inferno. E subi com uma maturidade gigante para ser essa mulher que eu admiro pra caramba hoje. Essa mulher de cinema, essa mulher de produção, essa mulher de realização, e essa mulher com essa consciência política e amorosa que você tem. Então, eu sou sua irmã e amo você. Oi, Dedé. Estou vendo o TocToc? Se você não está ouvindo, daqui a pouco você prestar atenção, você vai ouvir. Eu estou aqui com obra nesse prédio, precisando gravar muitas cenas. E todas elas eu estou tendo que esperar, porque, enfim, vão pra um vídeo. E, ao mesmo tempo, eu achei que este barulho, esse TocToc, poderia ser inspirador pra falar de você e do seu trabalho. Que é despeito de todos os ruídos, é despeito de todas as dificuldades, de todas as transformações, é despeito de virar-se do avesso, você encontra sempre no seu talento, na sua competência, que é o cinema, o seu melhor lugar. E saber firmemente disso já é toda a solução pra uma vida. Então, eu quero te desejar uma excelente vida dentro do seu talento, dentro do seu ofício, dentro da sua área de trabalho, pela qual você está sendo homenageada hoje, mais do que com toda justiça e merecimento. Nós, da Confraria, estamos juntos. Tem uma coisa que eu acho muito linda no trabalho da Dedé, que é uma sensibilidade que ela traz pra qualquer trabalho que ela faz. Isso aparece de formas muito diferentes. Desde um ambiente, uma conexão que ela cria com a pessoa que está sendo entrevistada, com a pessoa que está ali no trabalho, que deixa a pessoa segura, à vontade, pra estar ali inteira, como uma sensibilidade que atravessa todos os trabalhos que ela faz, mesmo quando são trabalhos mais burocráticos, mais institucionais, mais enquadrados, tem sempre um atravessar, um olhar da Dedé que nos coloca num lugar de uma sensibilidade. e é muito bacana, muito lindo, e é um privilégio acompanhar a trajetória e o amadurecimento da Dedé como cineasta. Um beijo e parabéns, querida. Oi, Andréia, querida. Parabéns pela homenagem que você está recebendo, você merece. Sou super fã sua, do seu trabalho. Nossa parceira aqui do Quero, de tantos anos. E eu espero que o seu trabalho seja sempre um sucesso e que te traga muita alegria. Parabéns por tudo. E como já diria a Feline, o cinema é um modo divino de contar a vida. Isso você faz lindamente através dos documentários, do seu trabalho, Dedé. É lindo ver toda essa tua trajetória tão profunda, tão bonita, tão verdadeira, onde tudo é verdade. E pode ser ficção. Parabéns. Esta homenagem é merecida. Parabéns por ser a mulher que é, por ser artista e cineasta que é e que representa tão bem as mulheres no audiovisual. Sucesso para você. Abraço, irmã. O que é isso é? O que é isso é? O que é que você vai fazer?